E há menos de dois dias para o término da campanha nacional de vacinação contra poliomielite, o Paraná já vacinou cerca de 60% do público-alvo e Paranavaí se destaca, a 14ª Regional de Saúde aqui de Paranavaí se destaca vacinando aí uma cobertura de 93,18%. Quanto a isso, eu converso agora com a diretora da Vigilância Epidemiológica aqui da 14ª Regional de Saúde, a Samira. Samira, conta para a gente um pouquinho ao que se deve esses números tão expressivos da vacinação aqui em nosso estado. Nós estamos bem contentes, bem satisfeitos com os números, os resultados das nossas ações. O que a gente fez desde o início da campanha? Nós já estimulamos os municípios a estarem fazendo busca ativa, não esperar somente as pessoas virem até a Unidade de Saúde. Então, eles estão fazendo busca ativa, fizemos reuniões, planejamento de toda a campanha, fizemos parcerias. Nós estamos com a Secretaria de Educação também nos apoiando, o Rotary, alguns líderes religiosos. Então, nós fizemos todo um planejamento das ações para a gente começar já a campanha para não ter que ficar correndo muito atrás do prejuízo. Esses números também se devem à prorrogação da campanha, que era para terminar agora no dia 9, foi prorrogada até o dia 30. Isso também ajudou um pouquinho mais para que a 14ª Regional fizesse esses números tão expressivos aqui na nossa região? É, na verdade, nós já estávamos com um número bem satisfatório. Mas, como teve a prorrogação, a gente trabalhou, fez uma implementação das nossas ações e a gente começou a correr atrás do prejuízo mesmo, o que faltava. Então, assim, diariamente a gente solta o boletim com os indicadores, com os números para os gestores, para os responsáveis pela imunização. Então, com isso, eles acabam olhando qual posição que eles estão no ranking e eles vão correndo atrás do prejuízo. Eles veem os números todos os dias ali e daí conseguem saber, ah, falta poucas crianças, vamos procurar. Então, assim, foi um grande estímulo, um grande trabalho que a gente fez aqui, um trabalho bem cansativo. Porém, se a gente for pensar no resultado e no benefício, a gente faz isso com muito amor e carinho. Tá certo, Samira. Muito obrigado pelas suas informações. Só lembrando que o estado do Paraná ainda precisa vacinar mais de 200 mil crianças com idades de 1 a 4 anos. Então, você, pai, você, mãe, que está acompanhando a nossa programação nesse momento, acompanhe aqui a Bande Maringá, leve o seu filho até uma unidade de pronto atendimento, vacinação mais próxima de você e realmente faça a valer essa campanha especial até a próxima sexta-feira, portanto. Volto com você ao estúdio.